Olá meus amores, hoje eu trago pra vocês três opções de lembrancinhas pra vocês agradarem aí os seus clientes Sabe aquele famoso mimo que nós entregamos pros nossos clientes ali dentro da embalagem do produto que ele comprou conosco? Então, eu queria muito que vocês ficassem até o finalzinho do vídeo pra aprender a fazer essas lindezinhas comigo Aproveita já, clica aí no botão do curtir se já gostou dessas ideias Se inscreva no canal e ative o sininho e as notificações pra não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do canal E bora aprender a fazer essas três peças lindas! Nossa primeira lembrancinha é um imã de geladeira E eu estou usando ali escalopes quadrados, na verdade é um é quadrado, o outro é retangular E eles tem rendinha nas pontas, tá? Todos esses recortes em EVA são da minha parceira Adriana Ferreira, tá? Vou deixar os contatos na descrição do vídeo, tá bom? No primeiro escalope amarelo eu estou esfumando com giz pastel oleoso marrom E um pedacinho de esponja Olha como que dá uma outra cara pra peça Nesse escalope branco eu estou usando o giz pastel oleoso preto Mas estou esfumando só as pontinhas mesmo, tá? Bem suave, não precisa ficar grosseiro Já vou colar ali o escalope quadrado branco sobre o escalope amarelo E esse bloquinho de calendário eu vou colar com cola quente Esse bloquinho eu vou deixar o contato da pessoa com quem eu comprei Ele tem 5x5, tá? Essas florzinhas são muito fáceis também de fazer Eu vou aquecer as florzinhas no ferro até elas darem uma estufada Estufou, eu retiro do ferro Vou pegar a cola instantânea da Tecbond Vou passar no meio, no meio olhinho ali da flor E vou posicionar a outra florzinha rendada por cima A mesma coisa eu vou fazer com a outra flor Então todas as flores que estão ali sobre a mesa eu fiz da mesma forma, tá? E agora eu vou usar duas pedrinhas, meia pérolas que eu estou usando E vou colar também com a cola instantânea da Tecbond Olha que fofura que ficam essas flores Vou pegar o ferro e vou aquecer também a borboleta Pra dar uma ajeitadinha ali nela Pra ela ter um movimento bem mais agradável do que aquela coisinha achatada Eu não gosto, eu gosto quando tem movimento E agora é só colocar as flores posicionar da forma que você achar que fica bacana Eu tenho esse imã Ele é adesivo Eu vou recortar Pra posicionar na parte de trás ali do nosso escalope Pra que a gente possa colar na geladeira Então eu vou tirar três tiras Todas do mesmo tamanho Por isso estou medindo ali um com o outro Como eu falei, eles são adesivos Então ele já vem com cola, só que eu não confio Então eu vou passar mais um pouquinho de cola Instantânea da Tecbond Pra colar em cima do EVA Faço isso com as três tiras Você pode usar qualquer tipo de imã que você quiser Tá bom? Eu como já tenho esse, usei esse Olha que lindo Essa foi a nossa primeira opção Vamos pra segunda opção Vamos fazer ali um clips Estou usando escalope Dois escalopes diferentes Esse de coraçãozinho que eu acho muito fofo E todos os escalopes eu vou sombrear Aliás, eu vou sombrear todas as peças, tá gente? Lembrando que esses recortes em EVA Esses apliques em EVA São da minha parceira Adriana Ferreira Vou deixar o contato dela Pra que vocês possam adquirir os seus apliques Vocês vão amar São todos muito lindos Um mais lindo do que o outro A florzinha eu vou usar um tom acima Ou seja, a minha florzinha é azul claro E estou usando o tom azul escuro pra sombrear E eu sombrei do meio pra fora Mas nunca pegue as pontinhas, tá? Sombrei somente o meio mesmo No miolinho da flor Puxando um pouco pras pétalas Vou fazer esse sombreamento em todas as pétalas Inclusive nessa florzinha Que ela tem Ela é parecida com Ela é em espiral, tá? Então você vai sombrear somente A parte do corte, tá? Não vai passar em cima da florzinha não Só no corte E agora eu vou Aquecer todas as flores Inclusive essa em espiral, tá? Aqueceu Tirou do ferro E eu vou começar A dobrar a flor, né? Na verdade Enrolar a florzinha Deixando a parte sombreada pra dentro A parte que nós boleamos Ela vai ficar jogada pra fora Isso vai dar A flor mais Um aspecto mais aberto, tá? Mais bonitinho Cola a parte de baixo E olha como ficou Nossa florzinha Muito linda Vamos unir agora as peças Passando cola instantânea Na parte Do meio da florzinha Somente no meio Intercalando uma pétala Sobre a outra, tá? Entre uma pétala e outra Vai a pétala tampando o buraco Então a mesma coisa Com a pétala pequenininha E por fim A nossa florzinha espiral Olha que linda que fica A nossa rosinha As folhas Eu vou sombrear Com giz pastel oleoso verde Somente de um lado Eu não sombreio Dos dois lados As folhas, tá? Vocês vão entender por que Olha que gracinha que fica Um lado da folha Ela recebe sombra E a outra recebe luz Então se você sombreia As duas partes Qual é a parte Que tá recebendo luz? Né? Então Por isso eu sombreio Somente um lado Quando você aquece Essa florzinha Olha que linda Florzinha não Desculpa Folha Ela dá Uma Ela dá uma Ela abre um pouquinho Então ela fica Muito fofa Passe cola na parte De baixo E cole ali atrás Da flor Que lindeza Agora ali no primeiro Escalope Eu vou passar Cola instantânea E vou passar Cola instantânea Na parte de cima Do nosso clips Vou posicionar Em cima do escalope E vir com Outro escalope Por cima Agora é só Colar a nossa Flor Cola somente No miolo Da flor E já está pronto O nosso clips Olha que coisa Mais linda Muito fofo Agora A nossa Terceira Lembrancinha Vai ser Um chaveirinho E todas Todas as peças Eu vou Sombrear Então bora Então bora lá Sombrear Tudo Para ficar Muito lindo A flor Minha gente Vou fazer Da mesma Forma que eu fiz A flor azul A rosa Eu vou Sombrear Somente O miolo E puxar Um pouco Para as pétalas Mas não Sombreie Até o final Das pétalas Tá Deixa as pontas Das pétalas Sem sombreamento Para ela Ficar Mais bonitinha Tá bom Se você Sombreia Tudo Ela acaba Ficando Sem luz Sem ponto De luz E essa folha Eu também Vou fazer Da mesma Forma Só que Com Olha Um lado Só Com o esfumado E o outro Lado Eu vou Passar O giz Pastel Oleoso Branco Para dar Um ponto De luz Mais concentrado Tá O nosso Vasinho De flor Eu vou Esfumar Com o giz Pastel Oleoso Preto Porque É um EVA Mais escuro Que eu estou Usando Então Eu estou Esfumando Somente A parte De baixo Do vasinho Tá E agora Eu vou Enroscar Também Essa folhinha Essa florzinha É uma flor Também Só que Ela serve Também Como miolo Tá Ela serve Muito mais Como miolinho De flor Enrolei Passo Cola Na parte De baixo E colo Para ela Não se Soltar Agora Bora Lá Bolear A nossa Flor Gente Essa flor Você vai Bolear Ela no sentido Contrário Aonde Você Esfumou Que vai Ficar Para baixo No ferro Tá Diferente Da rosa Então Esse Você vai Colocar A parte Esfumada Em cima Do ferro Virado Para baixo Tá Ela vai Bolear Para cima Olha como É que ela Fica linda Vocês estão Vendo que tem Um buraquinho Ali na nossa flor Eu vou Ter esse buraquinho Uso esse buraquinho Como referência Para não colar Nossa florzinha Errado Tá E intercalando E intercalando As pétalas Não esqueça De intercalar As pétalas Para ela Ficar Bem Harmoniosa Tirei ele Abri o buraquinho Naquela pétala Menor E coloco Então Nessa flor Gente Eu usei Duas flores Grandes Uma flor Média E uma flor Pequena Usando sempre O buraquinho Do meio Como referência Para colar Todas as flores Certinho Passei a cola Ali no miolinho E colei Na flor Olha que coisa Mais linda Que fica essa flor Vou aquecer As folhas Esperar Bolear um pouquinho E vou colar Atrás Da nossa Florzinha Do nosso Girassol Olha que coisa Mais linda Esse girassol Eu amo Girassol Gente Eu acho Muito lindo Agora vamos Colar o escalope Ali no chaveiro Vou colar O vasinho Na parte De baixo Cuidado Para não Colar Errado Para não Colar Torto E vou Posicionar A flor Em cima Do vaso Naquela parte Lisa Do vasinho E olha Que coisinha Mais linda Vou pegar Nossa argolinha E vou Colocar No chaveiro Vou arrumar O chaveirinho E já vou Colar As duas Partes Prontinho E agora Gente Nós temos O tassel Esse tassel É um tassel Comum Mas eu Vou usar O tassel De EVA Para mostrar Para vocês Como que vocês Podem utilizar O tassel E ele é muito Fácil Eu vou tirar A argolinha Argolinha não Perdão Vou tirar Aqui a correntinha Da argolinha E é nessa correntinha Que eu vou Enrolar O nosso Tassel Vou passar Cola No meio E vou Colar O tassel Vou passar Cola Ali no Início E colar Uma Argolinha Ali da Correntinha E vou Seguir Colando Enrolando O nosso Tassel Vou pegar Aquele detalhe Que já Vem no Recorte Vou passar Cola E vou Colar Para dar Um acabamento No nosso Tassel E agora É só Voltar Com A correntinha Para A argolinha Olha que Lindeza Que ficou Esse chaveiro Gente Essas foram As três Opções Eu espero Muito Que vocês Tenham gostado E obrigado Por ter Ficado Até O final Comigo